A gente cria um grupo todo reunido, sabe? Assim, eu acharia melhor eu não sair daqui da região hoje, mas se vocês quiserem passar lá onde fica a casa do Milo, acho que vocês conseguem falar com ele. Putz, mas onde fica a casa do Milo? Bom, enfim, Amelie, você fez tudo, você quer descer? A gente desceu, eu e a mamãe, né? Tá, você quer esperar sua mãe lá embaixo, né? Isso. Ou você desceu com ela? Eu acho que ela tava esperando lá na porta, você falou que ela tava esperando na porta. Ok, perfeito, você encontra sua mãe então, e vocês duas chegam nessa cena. Deixa eu colocar vocês duas aqui. Vocês chegam e vocês veem a Olivia e a Bárbara conversando. Olha, eu posso até levar vocês? Bom dia! Bom dia! Ai, que linda que você tá! Oi, amiga Bárbara! Eu vou correndo nela e eu abraço ela. Você vê essas duas mulheres com um biquíni assim, com uma roupa completamente diferente, você fica um pouco constrangida, provavelmente, porque não é algo normal na ilha. Eu vou correndo e eu abraço ela. Com o peitão, assim, eu abraço ela. Eu faço assim, ó, que eu sou mais alta que ela, porque meu peito tá no rosto dela. Eu tô assim, ah! Bárbara! 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 Eu não vou aí de novo. Menina, você conhece onde que tem praia bonita aqui na ilha? É... Olha, então... A gente vai pegar um bronze, ó, trouxe protetor. Vamos, Bárbara, vai ser legal. Eu te empolgo.